Cumprimentando todos vocês, eu considero aberto o programa Entrevista do Dia, edição de hoje, aqui pela nossa TV Serra Farroupilha. Olá, tudo bem? É hora do nosso telejornalismo local, dos assuntos do momento, do cotidiano de Farroupilha e da região em pauta na nossa programação nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso canal no YouTube e ainda também tem o nosso site www.tvserra.tv, ali você acompanha toda a programação ao vivo e os destaques do dia, os conteúdos produzidos no dia também. Eu peço a licença durante o vídeo, agora para a retirada da máscara, mas pontua ao mesmo tempo que ainda a gente deve ter muito cuidado, enfim, a pandemia não está vencida, toda aquela história que a gente está careca de saber, mas é bom frisar, porque depende de nós, o nosso comportamento de hoje é o resultado do dia de amanhã. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o vereador da bancada do PSB, o vereador Juliano Balgarten, que a partir desse momento passa a estar conosco. Foi o único vereador do município de Farroupilha que esteve presente na reunião na quarta-feira em Bento Gonçalves, onde se tratou sobre o assunto pedágios, enfim, a presença de muitas lideranças políticas da nossa região, entidades, sindicatos, associações e também alguns prefeitos, vice-prefeitos da região estiveram presentes no SIC Bento Gonçalves para tratar sobre o assunto. É bem provável que a nossa região, aqui na Serra, tenha o pedágio mais caro do Brasil. Eu vou voltar. É bem provável que a nossa região, aqui na Serra, tenha o pedágio mais caro do Brasil. Brasil. Você que se prepara e que vai a Porto Alegre ou vai à região metropolitana, eventualmente, prepare o bolso. Você vai gastar quase R$40 para ir e voltar de Porto Alegre. R$36 e alguma coisa, mais de R$35 para ir e voltar de Porto Alegre. Agora a região começa a se mobilizar e ver que o pedágio pode ser caro demais, então tem toda uma série de mobilizações. Mas eu quero agradecer a presença aqui do vereador Juliano Balgarten. Obrigado por ter aceito o convite. Fica à vontade, se quiseres retirar a máscara também. E é uma temática espinhosa, mas nós temos que tratar dessa temática também, porque as lideranças agora se parecem que acordaram, mas eu temo, viu, vereador, que talvez tenhamos acordado tarde demais diante da situação. Bem-vindo, tudo bem? Oi, Leandro. Olá aos amigos telespectadores. Obrigado pelo convite. Estar aqui é muito complicado e quando tu manchetê que nós podemos ter o pedágio mais caro do Brasil, está cada vez mais real e é muito confuso essa história, muito complexa, porque ao longo de 2021, no período que quando que foi lançado o edital do primeiro com a proposta do avançar, foi o primeiro que saiu da Serra Gaúcha, nós começamos os movimentos. Eu quero citar o vereador Gilberto Amarante, que foi o meu principal colega dentro da Câmara de Vereadores, que nós fizemos diversos trabalhos, audiências públicas, Farroupilha, Caxias, Bento, Carlos Barbosa, Porto Alegre, enfim, nós temos tantas atividades, manifestação na frente do Palácio Piratini e a nossa maior briga, a nossa maior luta na época era para o quê? Para tirar a outorga e a liberação da trava do deságio. Por que isso? Porque estava um valor próximo do que vai ficar, se permanecer desta forma. Por que que a gente vão dizer, ah, mas por que que vocês aceitaram o pedágio? A gente não era uma questão de aceitar. O governo do Sartori foi criado uma lei, foi aprovado pela Assembleia, sancionada. A lei de concessões. A lei de concessões, onde que pode fazer o uso das rodovias e conceder iniciativa privada para a instalação de praças de pedágio. E agora o governo Leite fez o quê? Deu continuidade. Só que colocou em prática. Literalmente, o Sartori botou no papel e quem pôs na prática foi o Leite. Só que até tarde demais. A gente vai dizer, mas por que tarde demais? Porque da forma como veio não teve tempo hábil para discutir, para fazer um debate profundo com a sociedade e tentar chegar a um bom senso. Mas como eu falava antes, por que que nós, a principal briga nossa era com a retirada da outorga e a retirada da trava do deságio? Para baratear a tarifa. Exato. A gente conseguia ter uma garantia de uma tarifa mais acessível. Por que? A trava do deságio era 25%. O que que era essa trava do deságio? Essa era o limitador do desconto que a empresa que ganhasse, que viesse a ganhar, a licitação, a concessão, poderia dar de desconto na tarifa no modal do pedágio. Então, o que que acontece? E o que que o governo, na época, optou por botar uma outorga, que era o quê? Uma forma de arrecadar um valor para o Estado, como, vamos dizer, um calço, um recurso. E aí, o que que fez? A empresa ia pagar um imposto e a empresa e uma parte desse valor ia para o pedágio, ia para o governo do Estado. Então, o que que aconteceu? Por isso que estava caro. Então, nós tivemos diversos atos, diversas movimentações e, no final do ano passado, foi anunciado a retirada da outorga e a liberação da trava do deságio. Então, tecnicamente, para nós havia sido uma página virada. Opa, nós lutamos, vencemos, vira que segue. Deu certo. Deu certo, conseguimos evitar o pior. Só que sim, só que não. É que dá para brincar, né, com as redes sociais, 23h59 não, meia-noite sim. Então, mudaram e fizeram um edital, onde que foi aportado, até anotei o nome aqui para não me perder, que é uma conta de aporte e subscrição adicional ao capital registrado relacionado aos descontos. Nossa, que nome técnico, hein? Ou seja, é a outorga 2.0. É uma outra versão da outorga. Só um nome um pouco mais trabalhado, mais enfeitado, vamos dizer assim. E isso faz o quê? Com que a nossa tarifa, se caso vier a ser levada adiante, nós vamos pagar cerca de 37 reais, porque nós vamos ter uma mudança. Vamos ter a praça aquela de portão, não vai mais existir. Ela vai para Montenegro ali, divisa Montenegro, Capela Santana ali, para essa região. E vai ter uma praça ali no São Sebastião do Caí e outra na divisa entre Farroupilha, São Vendelino e Carlos Barbosa. Praticamente ali perto daquele, da entrada, antes daquelas bancas, quando tu tá descendo, a direita, um pouquinho ali, naquela reta, no chamado retão ali. Então, o que que acontece? Vai estar o pedágio ali, porque o pedágio estava previsto e seria em consequência do governo botar um pedágio morro acima. Pensa uma carreta carregada, diversas que passam, subir e a quanto? Tem que parar. Parar para pagar o pedágio. Pois bem, é que eu, ontem eu soltei, conversando com colegas vereadores, com autoridades, eu disse o seguinte, pensa só, tu tá descendo a serra, tu pagou um pedágio, tu não conseguiu botar a quinta marcha, tu já paga outro. Inclusive, o prefeito de São Sebastião do Caí, me falha a memória e o nome, então, também tá tentando fazer um movimento para tirar a praça dali, porque vai ser criminoso o que vai acontecer ali, vai ser criminoso. Por quê? Porque vai rachar no meio o São Sebastião do Caí, ali, e vai atrapalhar, e vai atrapalhar o tráfego dos cidadãos dali. Então, tipo assim, literalmente, eu vou tá privando um direito constitucional, o ir e vir. Eu vou tá botando um pedágio, uma cancela no meio. E da forma como que está hoje... Vai ficar muito pior do que, por exemplo, eu tô falando de localização de praça. São Sebastião do Caí vai ficar muito pior do que Fagopilha. Da Fagopilha, a gente não vai ter um impacto tão grande, porque ela foi mais para uma região de limite de fronteira. Isso, e foi uma coisa que, desde o começo, a gente disse, o pedágio vai sair em Fagopilha. Não tinha como tirar Fagopilha, né? Não adiantava esbravejar ou dizer qualquer coisa. Não, não vai ter pedágio, não vai ter pedágio. Ia sair. O que que nós não iríamos admitir de jeito nenhum? Era que cortasse a cidade. Vamos pegar, por exemplo, botasse ali na divisa de Nova Milano, sete colônias, únicas pessoas que moram ali. Ou aqui em Nova Milano, na reta de Nova Milano. Não tinha como, porque tu ia prejudicar toda uma comunidade. Então, pois bem, superado, né? É avançado esse ponto. Mas ali, essa relocalização da Praça de Fagopilha, também talvez tenha sido fruto de toda a mobilização aqui da nossa região. Senão, ela teria ficado onde estava, né? Eu acredito. Que ela desceu um pouquinho, né? Eu acredito que a intenção ali era realmente para barganha. Eu acho que foi ali um blefe político do governador, enfim, do governo de estado, para o quê? Para botar na carta, botar na mesa de negociação e depois chegar e dizer, não, tá não, nós não vamos admitir aqui. Nós não vamos querer isso. Tá, mas aqui não vai ter. Tá, mas aqui a gente segue. Sim. E claro que, com certeza, todo mundo que pegou junto, os vereadores, o executivo, enfim, todos que lutaram em entidades para tirar o pedágio dali, conseguimos uma vitória nesse sentido, para não deixar pior. E eu falo aqui com total propriedade, e ontem eu fiz, obviamente, uma manifestação, eu tenho um perfil que todo lugar, audiência, sobre determinado assunto que for, eu vou, eu tenho o costume de manifestar, porque eu estou lá para representar e para me posicionar. E eu disse que a forma, e falo duas, três vezes aqui para as câmeras, para os microfones da TVC, da forma como está hoje o pedágio, é um roubo. Um roubo. Alguém vai ganhar. A concessão, alguém vai ficar milionário, a troco das custas da população que vai sangrar. Porque não serão três anos, serão 30 anos podendo renovar. Exato, 30 anos e em nenhum momento tu vê um ponto que tu consegue barrar também. Dizer, não, peraí, não andou isso, não andou aquilo. E fora que aquilo que eu já falei diversas vezes, tem obras previstas, mas nós não temos a garantia. Então tem que ter um calço para o cidadão dizer o seguinte, ah, vamos supor, cinco anos está aqui a concessão. Tá, o que vocês têm que apresentar em cinco anos? Ah, tem que ter essa obra, pá, 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 que está aí agora. Não cumpriu, cancela. Então está faltando esse instrumento jurídico legal, que eu acho que também tem que dar uma garantia. Porque ainda eu disse na minha manifestação, muitos de nós que estamos aqui, eu acho que nós não vamos ver essas obras acontecerem. O presidente da CICSERRA, o Elton Giaudi, se não me falha a memória o nome, ele disse que ele chegou numa idade que ele não acredita mais em Papai Noel, e eu concordo com ele. Bacana, que bom se duplicar 453 até dentro, porque realmente indo para lá, primeiro tem que tapar os buracos antes de duplicar. roçar, roçar, sinalizar, deixar coisas, nós não estamos falando de obras faraônicas, questões de manutenção pontuais. E isso vai mexer tranquilamente. E ontem, ao longo da discussão, teve entidades ligadas a grupos comerciais, transportes, logística, agentes políticos, e teve um rapaz lá, um senhor que apresentou, eu não consigo me lembrar o nome dele, e ele apresentou alguns números. E a forma como que está isso nesse modelo escanteado, virou o olho da cara, vai ser absurdo. Hoje nós pagamos uma gasolina exorbitante, que é fruto de um governo que ligou a refinação junto ao preço do dólar, então o dólar sobe, a gasolina sobe, aumentou na refinaria, aumenta, então nós exportamos o petróleo bruto, mandamos para refinar e depois volta, então nós pagamos muito caro, então acho que isso é um principal erro hoje do preço da gasolina, que deveria ficar mais essa produção refinar, consequentemente isso a gente já está pagando muito caro, remédios, alimentação. E eu falava... Puxa tudo, puxa tudo. E eu falava o seguinte, se está caro a gasolina, o alimento, o mantimento, o remédio, sem o pedágio, então imagina com o pedágio. Se nós pagamos 30 reais... O custo de vida vai ser muito impactado. Se nós pagamos 30, sei lá, estou fazendo um chute, se nós pagamos 30 reais o quilo do guisado, nós vamos pagar 50 no decorrer, porque passa por ali e não pensa que o caminhão que transporta não vai aumentar, não pensa que o cara que traz o remédio não vai aumentar, não pensa que a fabricante que vai ter que despachar vai ter que aumentar, então vai encarecer o bolso todo mundo. E fora que também... O pedágio, né, vereador, é um custo fixo que impacta direto na vida das pessoas, como é, por exemplo, o combustível, né? Tudo é movido ao combustível e o pedágio vai estar ligado diretamente, né? Ninguém, assim, ó, vai... Nós estamos falando aqui de 35, 36, eu falei 40, quase 40 reais de tarifa para passeio de carro, veículos de passeio. Tu imagina um caminhão que não vai pagar. Exato, exato. É o que acontece. Muitos vão dizer assim, ah, mas eu não tenho carro, eu não vou passar por lá. Tu não pode, tu não precisa ir para Porto Alegre para pagar o preço. Tu vai pagar o pedágio de uma forma indireta. Tu vai comprar um pacote de biscoito, vai vir o preço embutido, tu vai comprar o remédio, tu vai fazer tal coisa, tu vai comprar um produto pela internet que vai vir de uma grande loja, de uma multinacional que vai vir de Porto Alegre, vai passar por aí. Então nós não temos alternativa. Nós ficamos presos, ficamos presos entre a cruz e a espada. Não tem outra coisa. E por isso que precisa o quê? Mobilização. Precisa o quê? União. Não é o momento agora de um ficar dizendo, ah, porque fulano, porque o ciclano. Ou os agentes políticos pegam junto. E aí se trata das câmaras de vereadores voltar a fazer o movimento e bater e cobrar o governador e tentar audiência com o governador, porque ele está brincando. A gente sabe que boa parte das obras que estão acontecendo é uma preparação para o pedágio. E aí eu acho que também é um ponto negativo. Tu gasta o dinheiro do estágio, tu vai... Do estado. Do estado, perdão. Do estágio, eita. Do estado, tu vai gravar, tu vai gastar ali, tu faz esse aporte e quem vai lucrar a iniciativa privada? Então, pera, daí vai dizer, ah, mas a empresa vive de lucro. Claro, mas o povo vive de sacrifício. Essa praça de pedágio aqui de Farroupilha, ela teria extensão até onde? Até aqui em cima? Viria pela 122? Chegaria aqui o nosso perímetro urbano ou não? Não, não. Ela não vai chegar no perímetro urbano, né? Ela vai nessa divisa ali. Não, não. Tudo bem, mas o trecho concedido a essa praça? Ah, ele vai ligar toda a região. Vai até Antônio Prado, possivelmente, porque ela tem outra, né? Vai fazendo todas as ligações aí. Termina uma com essa outra? Sim, sim. O aporte é pra pegar, é pra pegar Benta, pra pegar Caxias, é pra pegar toda a região. Nós tivemos, né, vereador? Não é só pra Farroupilha. Eu não tô reclamando, ainda que aconteceu, mas aconteceu de uma forma, no meu ponto de vista, que poderia ter sido bem melhor. Uma recuperação, sobretudo aqui da 122, alguns trechos, né, que o pessoal simplesmente arrancou, onde é que tava fresão, onde é que tava ruim o asfalto, mas aí, em outros trechos, termina o asfalto que foi feito novo, tem um pequeno desnível, depois ficou um trecho velho, com boas condições, voltam, ficou um remendão, né? Claro, não tô me queixando das obras, pelo menos acontecendo, mas foram feitas as obras, daqui a pouco vai ter pedágio nesse trecho aí. É trecho concedido, né? Sim, é esse que eu erro. É isso que tu estávamos falando? Com certeza, porque primeiro tu deixa as estradas em plenas condições pra alguém ganhar recurso. Seria a mesma coisa, sei lá, que tu pegasse aqui a tua TV, vou usar esse exemplo, tu deixasse redondinha, tu investisse, investisse, e depois tu dissesse, tá aqui, ó, vem cá, faz tudo o que tu quiser, tá aqui a chave. Então, de certa forma, quem tá pagando, porque não vamos ser inocentes, que o governador tá sendo bonzinho, que ele tá recapiando o asfalto, que ele tá fazendo esses tapas-buracos, ele não tá fazendo mais que a obrigação dele, assim como... Tardiamente, aliás, né? Assim como um prefeito, quando ele faz uma obra, não tá fazendo nenhum favor, é obrigação, é o processo eleitoral que conduz ao poder, é pra isso. E quando eu... Por que que eu trouxe até essas anotações aqui pra não me perder? E o que que acontece? A gente poderia, teria formas de... de barachar, de reduzir esse impacto. Primeiro... Vamos falar nisso depois do intervalo, pode ser? Vamos, vamos falar nisso. Eu só vou anunciar o nosso intervalo, na volta a gente dá continuidade ao tema, e aí a pergunta que eu também ia fazer para o vereador, bom, vem cá, passou todo o período que a gente teve no ano passado também das comunidades se manifestarem, e agora, ainda dá para pleitear redução na tarifa do pedágio? Bom, a questão do pedágio não tem como evitar. É bater contra o muro, vai ter pedágio, não tem jeito, mas agora, dá para reduzir tarifa ou já é tarde demais? A gente volta em seguida. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina dura mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu parabrisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com o Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Está perto do comércio e o pequeno produtor Um futuro pra valer De união com mais amor É minha cidade que vejo crescer A felicidade a poucos metros de você Valorize o que é daqui Farroupilha Caminhando pro futuro mais feliz Viva Farroupilha Viva e descubra Farroupilha Uma iniciativa assim de lojas Farroupilha A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado E além da linha completa de seguros A Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você Borfar Avenida Júlio de Cacilhos 1325 Centro Fones 2628 2200 Watts 5499146 9446 Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do grupo Bigfer no país Nossas fábricas Nossas fábricas tem mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farropilha no Rio Grande do Sul em Curitiba no Paraná e em Votuporanga em São Paulo Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro metal mecânico linha branca metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior temos frota própria o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional estamos andando no caminho certo comer bem não precisa ser caro mas precisa ser saudável e saboroso a Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato todo dia um cardápio diferente balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita de segunda a sexta-feira tenha uma explosão de sabores em cada colherada e para o final de semana você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar Divinas Marmitas Caseiras levando saúde em forma de refeição a marmita perfeita para o seu dia A Bitcoin está pique recém solteira mudou o status apagou as fotos e está exalando liberdade por aí agora ela não se apega mais pode vir positivo ou negativo que o coração está aceitando todo mundo se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa já pode avisar que a mãe Bitcoin está on e roteando para negativados também vem pra cá chame no 8402-3364 existe o consumismo e o consumo consciente existe o individualismo e a cooperação pra tudo existe a alternativa nós somos o Cicred uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos que valores tem o seu dinheiro escolha o Cicred onde o dinheiro rende um mundo melhor já estamos de volta com a nossa entrevista do dia TV Serra a minha a sua a nossa TV a TV de Farroupilha o que é daqui você vê por aqui hoje o nosso convidado é o vereador da bancada do PSB o vereador Juliano Balgarten aliás o vereador atuante do nosso município está com a gente aqui foi o único vereador de Farroupilha que esteve na reunião grande que ocorreu na quarta-feira em Bento Gonçalves para tratar sobre a questão dos pedágios bom vereador se eu ia começar a falar e eu lhe tomei a palavra agora lhe devolvo a palavra e lhe pergunto a reunião de Bento Gonçalves o foco principal dela foi justamente pressionar o governo para que se trabalhe uma questão de tarifas mais módicas mais acessíveis para os pedágios eu te pergunto lhe pergunto vereador Juliano ainda dá tempo para nós tentar reduzir a tarifa do pedágio ou é esforço esforço e não vamos ter resultado não não dá tempo dá tempo mas tem que ter o esforço e tem que brigar tem que todo mundo pegar junto por isso que eu disse que se não fizer um movimento político grande suprapartidário que agora não se trata de dizer se é se é o Pedro se é o Paulo se é o João Maria agora tem que arregaçar as mangas e rasgar o cheque em branco que foi dado pela Assembleia Legislativa inclusive ontem um dos deputados que se fazia presidente deputado Pipe Vargas ele disse assim eu enquanto deputado um dos representantes aqui da Assembleia Legislativa a Assembleia tem que fazer sua autocrítica de ter deixado como chegou de não ter discutido mais e não ter segurado de ter dito não, peraí aqui os pedágios vão sair uns não concordam a maioria concorda ontem ontem o discurso lá na no SIC-Bento todos eram unânimes ao pedágio desde que tivesse um valor acessível porque se fala não se trata de contrariedade ao pedágio porque se fala da questão da malha viária da serra que precisa para evitar acidentes para segurança para o próprio desafogamento da produção seja ela metal mecânica moveleira produção de uva frutas de caroço etc e aí o que acontece como pode isso acontecer a primeira alternativa mais fácil sem sombra de dúvidas revoga o edital que está lá revoga o edital largou o edital retirou o edital retirou o edital de aporte cai 40% do valor só a retirada do aporte que é o valor que vai ficar pro governo do estado já reduz 40% vamos dizer nós teríamos uma pagaríamos para ir a porto alegre ida e volta porque é cobrança bidirecional em torno de 36 reais vamos chutar 40 reais com 40% menos vamos pagar 20 e poucos né já ficaria acessível eu defendi ontem que mais que 5 reais é um roubo pagar falei esse termo 5 reais é o máximo do máximo do máximo e também tem uma outra modalidade que poderia baratear mais 15% que seria o free flow que é o que? free flow free flow free flow perdão que é o que? que é uma modalidade onde que tu passa tu passa um cartão faz uma leitura ou tu cadrasta tua paca outro com o próprio aplicativo que seria um modelo mais avançado que tem nos Estados Unidos que tem na Europa só que daí tem questionamentos primeiro que não há uma regularização nacional do free flow ou seja nenhum município nenhum estado tem isso então teria que discutir lá pra Câmara Federal e até isso fazer passou 15 anos aqui do pedágio do leite e depois também a questão que de certa forma diminuiria o número de empregos porque se espera também que com a criação do do pedágio dos polos né isso se gere emprego como? com os atendentes com pessoas técnicas lá que vão dar suporte de guincho pessoas que vão cuidar da parte de RH financeira então de certa forma além de execução operações de conservação de rodovias e tudo né exato então envolveria milhares de pessoas em todos os polos da rede gaúcha por quê? porque é muitas pessoas que vão ser envolvidas mas seria 15% chutando isso reduzindo um número significativo de possíveis trabalhadores que as vagas hoje não existem é suposições e aí então teria algumas opções que a CICS apresentou o que foi colocado no encontro de Bento Gonçalves depois de levantar todos esses posicionamentos saiu algum documento final ou pelo menos encaminhamento sim foi feito foi feito encaminhamento final e foi apontado algumas coisas como por exemplo uma gestão terceirizada do pedágio tirada a mão do Estado para não ter esses valores esses aportes só que daí também eu acho que essa seria quase inviável tem que ver se a legislação permite isso e isso o Estado vamos dizer assim não ganharia o Estado aportaria 2 bilhões 2 bilhões por ano uma parcela para ajudar nisso e seria um grupo privado terceirizado que administraria a criação numa PPP uma política público privada onde que tu daria a concessão mas teria de certa forma um controle do Estado vamos dizer assim tu vai dividir as contas peraí seria isso e se falou também muito na questão do controle online de arrecadação saber quanto que está sendo arrecadado trabalhar mais com a transparência e aquilo que quando veio os pedágios do modelo da EGR com seres de usuários ter pessoas envolvidas sei lá o Correde o SIX entidades para tipo peraí não está aqui foi feito o balancete está aqui um problema tem tudo isso e cuidados com a redução do desequilíbrio porque já existem estudos isso aqui o desequilíbrio para qual dos lados também isso isso é muito importante porque o que acontece tem estudos que mostram que durante 20 ou 30 anos a população do Rio Grande do Sul vai estagnar ela não vai sendo uma crescente pelo contrário a população vai envelhecer e não vai ter vamos dizer assim uma renovação mais pessoas nascem então vai de certa forma equilibrar o número de usuários bateu no teto chegou ali vai estagnar e aí o que acontece e dentro desse contrato dentro desse tal a concessionária vai ter que atender vai ter que passar ali pela rodovia um número X de carros motos caminhões anual então eu vou chutar porque não tem número certo vamos pensar que tem que passar 500 mil carros por ano estou chutando e chegou no final do ano em dezembro passou 400 a concessionária vai ter um prejuízo alguém vai ter que pagar a diferença de 100 mil que não foi quem que vai pagar ou o governo injeta ou reajusta a tarifa e claro que já tem a previsão todo ano de ter um reajuste que é a inflação que vão achar uma cláusula e dizer opa aqui custou mais do que era pra ser então é delicado porque a população tende a envelhecer tende a diminuir e tende o que? pode gerar até um vamos abrir aspas um prejuízo claro que não vai ser um prejuízo pra empresa vai ser mais um prejuízo de mais uma conta que nós cidadãos vamos pagar é aquilo que eu falava mais uma vez nós pagamos a conta mais uma vez a conta sobra pro cidadão acorda e estoura sempre pro lado mais fraco certo até porque se a gente levar em consideração a legislação que foi feita vereador ela tá muito bem amarrada muito porque a gente teve um problema com as concessões lá na gestão do ex-governador Antônio Brito e mesmo naquela legislação lembra o ringue de batalha que nós tivemos sobretudo com esse pedágio o polo aqui da Serra com a Convias a Univias esse pedágio entre Farroupilha e Caxias do Sul não pense que a legislação de agora ela vai conter as mesmas rotas de fugas que tinha no passado tá muito bem amarrado isso hein exato inclusive o prefeito eu vou citar o prefeito de São Sebastião do Caí porque a fala dele foi muito forte porque ele se reuniu com o governador enfim e a seguinte resposta do governador disse assim não o único ponto onde que não tem fuga em São Sebastião do Caí é onde que tá previsto se eu puxar um pouco mais pra frente eu botar um pouco mais pra trás o que que vai acontecer? desfuga tem desvio e aí o que? o pessoal não passa porque eu lembro que até nós sofremos muito aqui com essa praça em Farroupilha Caxias e aí paralelo nós tínhamos o desvio do pedágio que aí foi uma briga a linha Julieta pra fazer o calçamento e tal e não sei o que tanto que agora é uma via que praticamente ninguém utiliza morreu a via mas tinha uma possibilidade assim como ali em Portão hoje tem uma possibilidade de fuga de sair do pedágio isso que é um pedágio comparando com os outros extremamente acessível e tu paga uma vez só com certeza é só quem desce na direção de Porto Alegre isso bom o movimento pra gente fechar sobre essa essa reunião de Bento Gonçalves tu acreditas que foi foi bom reunir um bom número de de pessoas e lideranças aqui é o suficiente pra em bloco pressionarmos o governo do estado olha eu acho que reuniu pelo menos o auditório da CIC lá de Bento tava lotado que é grande né claro com todo o distanciamento das cadeiras por conta da pandemia obviamente que poderia caber mais e deveria ter mais pessoas tinham pessoas online também só que falta o que eu acho que falta sair agora de onde que tá e dizer não peraí ou a gente pega agora ou nós vamos pagar a conta cara 30 anos 30 anos dá pra se dizer que sim foi positiva que mais uma vez se reforçou que a sociedade gaúcha não é boba que a sociedade gaúcha não vai tolerar e que tá se mobilizando mas precisa mais corpo 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 porque todo mundo tem interesse no tema por mais que você que tá assistindo vai dizer não tem nada a ver todo mundo vai interferir com todo mundo então não é um negócio assim ah mas eu não sou dono de uma empresa de carreta eu vou passar com meu carro bom vai pagar igual então é assim um assunto bem delicado e uma das coisas que me chamou muito a atenção também foi que duas coisas que eles apontaram Santa Maria aquela região uma concessionária espanhola ganhou a licitação e o preço é muito menor é tipo nove centavos o quilômetro o pedágio nove centavos por quilômetro por quilômetro aí daí todo mundo daí sempre fala mas Santa Catarina Santa Catarina depende o pedágio varia de quatro centavos a cinco centavos e nós vamos pagar sabe quanto quatorze centavos quatorze centavos por quilômetro por quilômetro ou seja três vezes a mais do que Santa Catarina então é assustador o negócio então daí tu vai dizer ah mas lá em Santa Catarina tu paga dois pila três pila tudo bem mas aqui tu não vai pagar aqui tu vai pagar nove então é é caríssimo é absurdo e por isso que a gente precisa precisa achar formas mecanismos eu também já vou estar tomando providências na próxima sessão vou abordar essa temática que me preocupa muito e vou vou estar encaminhando também uma moção vou avaliar se mando de protesto se mando de repúdio vou avaliar toda a terminologia e vou cobrar do governo do estado fazendo esse papel ali claro é institucional pode ser que não surta nenhum efeito mas tem que fazer alguma coisa tem que fazer então é isso que a gente precisa fazer não dá para deixar porque é muito tempo vereador para concluirmos eu quero deixar três quatro minutos finais fala um pouquinho da tua projeção de mandato para esse ano de 2022 o segundo segundo ano do teu mandato enfim já iniciou o ano legislativo na câmara mas o mandato do vereador ele é muito mais permanente o que vai estar no teu foco de trabalho em 2020 claro que é bem objetiva bem subjetiva a pergunta mas enfim o que tu podes colocar na verdade eu vou seguir muito a linha que eu desenvolvi propositivo com bastante cobranças com bastante sugestões com proposições com buscas incansáveis até nós tivemos o recesso parlamentar da atividade da câmara mas eu desde 13 de janeiro estou na câmara praticamente todos os dias eu não tirei praticamente nenhum dia de folga ou era questões da saúde questões pontuais de ofício para conserto de via iluminação pública problemas com guarda municipal então eu tive todo o tempo ali à disposição com a comunidade ou presencial ou virtual vou apresentar várias questões hoje pela manhã encaminhei para o senhor prefeito municipal para o vice um ofício contendo mais uma emenda parlamentar de 60 mil reais para revitalização e reformas no skatepark que é uma das pautas da juventude e eu sempre fui muito questionado e muitos pedidos então conseguimos um valor para o que? para melhorar para que aquela obrizada possa fazer a prática saudável do esporte associando a cidadania a vida a importância fora toda a projeção que o esporte ganhou por conta das olimpíadas tendo uma menina de 13 anos medalhista olímpica então eu já tenho um projeto na câmara que está tramitando que é para a prefeitura divulgar mensalmente a lista de espera das vagas em creche ou seja tem 50 crianças que estão esperando uma vaga em creche divulgar em que posição está a situação para a família saber porque hoje não tem nenhum portal não tem nem isso e aí é muito analógico tu tem que ligar para a secretaria ou tu vai até lá então é uma forma de aumentar a transparência e aumentar a questão vou trabalhar também bastante com projetos voltados a cultura organização então é um o que que eu vejo para 2022 eu vejo que eu estou muito mais maduro muito mais experiente no processo e claro responsabilidade o que tiver que apoiar vou apoiar o que precisar cobrar vamos cobrar que é assim que tem que ser a cidade que eu moro tu moro e é isso que a gente tem que olhar às vezes é preciso fazer cobranças um pouco mais duras é porque senão algumas coisas não andam mas tem que ter responsabilidade é isso que a gente está fazendo o mandato olhando para toda a cidade e fazendo o melhor sempre que possível vereador obrigado pela presença aqui até uma próxima oportunidade obrigado Leandro mais uma vez pelo convite pela oportunidade estamos à disposição e acompanhe os trabalhos legislativos é muito importante a comunidade vão lá prestigiar ou acompanham pela TV Serra precisa a população precisa estar ligada nos assuntos e precisa cobrar do seu representante na Câmara para que as coisas andem se não só reclamar depois e dizer ah político não produz político não faz nada aí também não dá nos próximos dias nós vamos conversar talvez uma matéria até fora porque eu vi pelas redes sociais do vereador também o balanço do ano passado parece que foi pouca coisa mas teve números expressivos que acho que é interessante colocar para a comunidade a gente fala oportunamente mais de 380 proposições é tá aí tá aí ou seja mais de 380 proposições é isso? dá mais do que uma por dia porque nós temos 365 dias no ano e juntando sábado e domingo gente um abraço até amanhã com mais uma edição da entrevista do dia volta fazendo uso da máscara nós voltamos a gente se encontra amanhã até lá valeu Música Música